Eu, Fábio, te recebo o Miá como minha esposa. E te prometo ser fiel na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Eu aproveito bastante essa fase, viu? Porque depois é só ladeira abaixo. Até que um ex-namorado nos separe. Eu e a Miá fomos namorados. Jura? Meu passado me condena. O filme, hoje, na Sessão da Tarde. O filme, hoje, na Sessão.